Na verdade, um grupo de mães estava fazendo uma manifestação por falta de pediatras no UPA Jaguaré. E essas mães, conheço algumas delas, me convidou para ir lá. Era um sábado de manhã, eu falei, não, eu vou dar uma passada assim, eu vou ali tentar ajudar. Então chegando lá já estava o Pedro, aí o Anderson Branco chegou também, depois chegou o Cabo Júlio. A gente lá, conversando com as mães, tudo certinho. Aí veio um pessoal lá de dentro e falou, ó, meu marido, eu lembro até uma senhora, falou, ó, meu marido está aí faz 12 dias, ele não é transferido, e lá não tem isso, não tem aquilo, vocês não podem entrar lá para ver? Aí já veio outro que estava lá dentro. Começa a puxar. Que uma filha também estava lá, um filho, sete dias sem tomar banho, mesmo reclamação. Ele falou, vamos entrar lá para ver? Vamos, mas na hora que nós já entramos ali na parte de dentro, faltou o quê? Comunicação. Sim. Porque o segurança já veio, ah, quem não pode filmar, e a prerrogativa do vereador, ele pode fazer o que ele quiser. Pois, exatamente, cara. Se você votou em mim para investigar, eu não posso. Então assim, aí já começou, eu não discuto, eu não fico brigando. É, não, tem algumas regras que a gente tem que obedecer, eu não sei quais são, estou dizendo, mas assim, existe alguns caminhos que a gente também precisa percorrer. Sim. Mas o que aconteceu ali no dia, aí o clima já ficou tenso nesse começo. Aí até foi o Pedro, pediu para um coordenador que estava ali, ir lá atender a gente. Cara, chegou um rapaz lá, rapaz do céu, o cara começou a dar patada em todo mundo. Primeiro, quem são vocês? Ah, vocês são vereadores? Se vocês fossem vereadores, vocês deveriam saber o caso que está aqui. Exatamente, a gente veio porque as pessoas... Sim, para entender na prática. A gente quer ver, não, aqui vocês não vão entrar, aqui vocês não são nada. Vixe, o cara começou a excomungar, aí meu irmão, aí ele testou a nossa febre, porque eu falei, ó, se eu falar para você que eu vou entrar, eu sendo vereador ou não, eu vou entrar. Ah, você não vai. Aí eu entrei, aí deu aqui. Aí deixou o seu vereador, virou o Bruno. Parece que teve um erro que você cometeu, não sei se você assume que seja, mas parece que você entrou na UTI e aí você já não tem essa permissão. Então, é isso, né? Mesmo como vereador. Aí que tá, eu acho assim, eu peço desculpa a todos pelo tumulto que foi criado. Só que nem... Que poderia ter sido resolvido lá atrás, né? É, só que nem um minuto, por isso que eu falo, faltou comunicação. Nem um minuto chegou um rapaz lá apropriado, ou um médico, alguém que entendia e falava, ó, aqui é área tal, 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 a gente não vai deixar vocês entrar por isso, isso, vocês correm risco até de pegar uma infecção, ponto. Agora, não tinha nada escrito lá o que era UTI, o que não era, o que era laboratório, que não era, foi simplesmente o cara testando a nossa febre, que você não vai entrar e pronto, acabou, aí tá bom. O cara começa a puxar um monte de... Se o cara tá ali, ó, você não vai entrar naquela porta, aí para cinco ali. Alguma coisa tá errada, por que eles não querem deixar eu entrar? Entendeu? Então, assim, houve uma falta de comunicação, tanto é que alegaram que eu quebrei a porta, falaram que eu dei chute na porta, jamais, eu não fiz nada disso. Ah, pelo amor de Deus. Eu simplesmente segui em frente, e entrei lá dentro. Aí fez boletim de ocorrência, tudo, então assim... Mas realmente tava sem... O que que aconteceu? Por quê? Exato. O que que você identificou lá? Essa é a pergunta. O que que você identificou lá? E na hora que eu entrei pra porta pra dentro, eu vi um rapaz, tava ali sentado numa cadeira, tremendo, todo sujo, sendo que nem tinha ar-condicionado, então ele tava tremendo de dor. Dor. Então, assim, depois que criou tudo esse tumulto, veio a polícia, veio a guarda, a mãe desse rapaz veio brigada, agora eles conseguiram dar banho no meu filho, precisou disso tudo. Então, assim, aí precisou disso tudo pra eles verem a situação que tá acontecendo na nossa saúde. Aí o prefeito tomou as providências, chamou os convocados do concurso de 2019, são 547, e aí hoje a gente tá tendo assim, hoje a gente teve uma reunião, semana passada teve outra. O que que acontece? O estado empurra pro município, o município empurra pro estado. Quem tá se lascando é o povo. Empurra o outro.